Quero saber, Diego, a gente já volta na sua carreira, que é linda, mas eu quero saber o que você está se especializando hoje, que você está em inúmeras palestras falando sobre futebol, o que você está fazendo hoje, tá ligado? Quero saber disso. Nigão, então, tudo que eu tenho feito com o propósito de repassar aquilo que eu vivi para as pessoas, então isso dá aqui meio um sentido para tudo que eu vivi, foram muitos anos, 11 anos eu saí de casa, 21 anos na carreira como profissional, então muita coisa aconteceu, muitos países, 5 países diferentes, mais de 40 treinadores só no profissional, então tudo que eu aprendi... Caralho, 40! Quarenta! Mais de 40, cada um com uma personalidade e tudo. Cada um de um jeito, meu Deus. Então, tudo que eu aprendi, eu falei, pô, cara, eu sei como foi difícil essa caminhada, as decisões que eu tomei, quantos ficaram pelo caminho e agora é hora de repassar, cara, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, então eu tenho feito isso, né, sendo um palestrante, sendo um mentor de atletas, hoje com a Escola de Desenvolvimento de Atletas, que é o grande time que nós temos, é uma plataforma que é focada na parte de gestão emocional, mas nós trazemos 360 graus do atleta, né, trazemos preparação física, nutrição, liderança, vamos falar de gestão financeira em alguns momentos, então somos mais de 500 alunos lá nesse momento, que tá sendo bem legal, né, temos três públicos lá, o atleta, o pai do atleta e o profissional do esporte, fisioterapeuta, preparador físico, e cara, tá sendo muito legal poder repassar isso pras pessoas, receber o feedback da mudança, do impacto que tá tendo na vida delas. Falando com propriedade, né, também, com a parada, porque isso aí que você falou, a gente conversou bastante com o Gilberto Silva também, pentacampeão, que ele tava contando, isso aí que você tava falando, porque tem muitos jogadores que tiveram carreiras lindas, jogaram em clubes incríveis, ganharam títulos enormes, e aí hoje você vê ele, o pessoal reclamando, tipo, que não tem dinheiro, que não se estabilizou, que não soube ter uma boa gestão, que jogava muito bem, ou algum fato determinante, mexeu tanto com a cabeça dele que ele não encontrou mais o futebol, então, isso tudo que você tá falando é pra ajudar isso não acontecer. Exatamente, ajudar não acontecer, nós falamos da probabilidade lá, que era uma concorrência muito alta, se você for ver os números, realmente, é muito alta. A ideia com tudo isso é aumentar a chance desses garotos realizarem o sonho dele, é aumentar o potencial dos pais ao se relacionarem com os filhos, assim, eles saberem ser mais precisos, e eficientes naquilo, porque é um desafio, cara, ser pai de atleta, eu fui filho, e hoje eu sou pai, meu garoto 12 anos, ama futebol, joga também no sub-12. Você fala, quando eu ia descansar, tu veio. Exatamente. E aí traz alguns conflitos. Não consigo fugir desse mundo. Exato, cara, aí traz alguns conflitos, assim, que eu também vivi, e eu falei, cara, as pessoas precisam receber isso. Se você tivesse recebido, você estaria melhor, você acha, naquela época? Eu teria errado menos, mas como eu sei também que o que eu fiz foi muito, o Mítico, foi muito intrínseco, assim, espontâneo, cara. Então, viver tudo isso que eu estou vivendo hoje faz eu entender o que eu fiz de verdade, o que eu fiz e como eu fiz. Então, eu chego para as pessoas, cara, o que eu fiz foi isso, e a forma como eu fiz é isso, 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 dessa forma. Porque vocês também, cara, vocês são talentosos, é natural. Eu acredito que vocês já tiveram meio que essa reflexão, pô, chegar onde vocês chegaram, muitas coisas que vocês fizeram porque fizeram. É, porque era eu, é meu jeito, é meu jeito. Mas, pô, você chega e fala, caraca, meu irmão, vocês usam técnicas incríveis, mano, só que vocês ainda não sabem, é natural essa parada, e acontece, aconteceu muito comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí